Olha quem voltou, pro desespero deles A bandida acordou, tava adormecida há meses Dia de semana é bom, final de semana bora Gosto de um lobezinho, mas prefiro joga-joga Eu já tentei sossegar, mas minha tropa não deixa Quero namorar, mas só de segunda a sexta Nem ou, nem of A mãe tá dividida, entra a ousadinho Nem ou, nem of A mãe tá dividida, entra a ousadinho Você é da ousadia que essa danada gosta Tomar de frente, tomar de costas O universo tá de prova que eu tento sossegar Olha quem voltou Pro desespero deles A bandida acordou Tava adormecida há meses Dia de semana é bom Final de semana bora Gosto de um lobezinho Mas prefiro um joga-joga Eu já tentei sossegar Mas minha tropa não deixa Quero namorar Mas só de segunda a sexta Nem ou nem off A mãe tá dividida entre a ousadia Nem ou nem off A mãe tá dividida entre a ousadia Nem ou nem off A mãe tá dividida entre a ousadia Nem ou nem off A mãe tá dividida entre a ousadia Cê tá ousadia que essa danada gosta Vai tomar de frente, tomar de costas Vai tomar de frente, tomar de costas Cê tá ousadia que essa danada gosta Cê tá ousadia que essa menina gosta Cê vai tomar de frente, tomar de costas Tomar de costas, tomar de costas Tomar de costas Cô não é minha É do meu signo Fazer que? Cê táripando